Os resultados preliminares são esperados para daqui a pelo menos duas semanas. Números iniciais divulgados pela Comissão Eleitoral apontam que 60% dos 20 milhões de iraquianos aptos a votar foram às urnas. O processo vai durar vários dias. Depois, inicia a etapa de recebimento de reclamações e apelações. Só então os resultados finais serão anunciados. O atual primeiro-ministro, Nuri Al-Malik, busca um terceiro mandato. Com a divisão entre os partidos, ele terá de conversar com desafetos dentro da própria comunidade xiita, assim como com opositores sunitas e curdos, para alcançar a maioria no parlamento. O Iraque vive um momento de escalada de violência. Dados mostram que abril foi o mês mais sangrento desde que a luta sectar interna entre xiitas e sunitas deixou milhares de mortos entre 2006 e 2007. Mais de 3 mil pessoas foram mortas no país neste ano.